O que é isso? Tu estás a ser um menino lindo? Tu estás a ser um menino lindo? És um pequenino? És um pequenino? Ai, o boi! Olá! Ai, que bonito! Que bonito! És um pequenino! Tu és um pequenino? És um menino bonito! És um menino bonito! És um menino bonito! És um menino bonito! Esta caldinha está a botir? Ai, que caldinha está linda! É muito bonito este menino! É muito bonito! És um menino bonito! És um menino bonito! És! O que é que tu queres? O que é que tu queres? Eu faço uma festa! Eu faço uma festa! Eu faço uma festa! Eu faço uma festa! Uma festinha! Eu amo! Eu amo! Eu amo! É! 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 Tchau, tchau.